Bom dia galera que segue o canal Sertão dos Limões Tô hoje aqui em casa Vai ser o dia Chovendo Aí serenando aí pra todo lado Você que não é inscrito ainda galera Se inscreve aí no canal aí, ativa o sininho das notificações E deixa o seu like aí nos vídeos A chuva tá engrossando Amanheceu aqui hoje Amanhã bem Bem nublado aqui Tô aqui em casa Chuva aqui pra todo lado Aí ó Todo lado tá chovendo A nossa serra aí tá Coberta aí Tá lindo Com a neve Com chuva Tá bonito Essa manhã aqui hoje Beleza pessoal Abraço a todos aí Valeu